Caringana, caringana, esse jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias, caringana, uá, caringana, é que faz o poeta sentir-se gente. E nem de outra forma se inventa o que é propriedade dos poetas, nem em plena vida se transforma a visão do que parece impossível e um sonho do que vai ser. Caringana, José Traverino.